A nova época de onde o Balportista está ao virar da esquina e Daimar Salina aponta os mesmos objetivos, sempre revalidando o título e a supertaça e juntando a taça de Portugal. Uma equipa com um ambiente extremamente positivo e o apoio cada vez mais presente dos adeptos são os segredos na opinião do capitão. Um olhar especial para a Liga dos Campeões, onde se espera que a terceira seja de vez que os Dragões ultrapassam os oitavos de final. Já levamos dois anos a tentar, ainda não conseguimos passar. No próximo ano vamos preparar e penso que vamos conseguir. Uma palavra também para as caras novas que vêm para ajudar. Todo jogo que vem vem para nos ajudar e tenho certeza que os que vão chegar aí nos vão ajudar. Tem experiência de seus campeonatos, vem um aí que já foi a final for da Liga dos Campeões, acho que ele nos pode transmitir essa experiência dele e nos vai ajudar como equipa a crescer. Ambições e expectativas de Daimar Salina para mais uma época que se espera de sucesso para o handbol azul e branco.